Então, nós vamos trabalhar agora com esse curso, que, como eu disse para vocês, pretende falar um pouco dessa lei, do que representam as licitações dentro dessa lei e da importância dos bens públicos. Eu começo com alguns conceitos, e eu gosto muito de um conceito geral que nós podemos encontrar de várias formas. E esse conceito, ele diz respeito àquilo que é tão importante, que é a questão da soberania. São todos os bens a serviço do bem comum, a disposição do uso da coletividade. Eu gosto muito desse ponto, porque nós vamos falar de licitações que são feitas para cumprir aquilo que é a vontade da coletividade. Nós vamos falar de uma situação em que todos os bens públicos, sejam eles vinculados ou sejam eles dominicais, eles precisam servir àquilo que é a vontade, àquilo que é ao desejo de soberania. Eu digo sempre que falar de direito administrativo, quando nós olhamos para essa questão da soberania, nós podemos pensar com muita clareza no seguinte, todas as vezes que nós administramos, nós só administramos para mostrar o poder que a nação tem de um controle sobre um fator tão importante, que é prover o seu povo daquilo que é necessário. Para prover o seu povo daquilo que é necessário, é que as leis, como essa lei 14.133, se faz extremamente forte e precisa ser forte. É com fulcro nelas que nós temos a solidez desse controle, dessa soberania. Então, quando a gente olha para isso, nós temos várias correntes para nós entendermos como é que se dá essa formação, essa concepção daquilo que é o bem público. Eu vou pedir muito que vocês participem. Essa aula não é minha, essa aula é nossa. Eu gosto muito das entradas de vocês, das falas de vocês. Sintam-se muita vontade. O que é essa corrente, a que nós chamamos correntes, a corrente dos exclusivistas? Esses doutrinadores, eles têm a ideia de que os bens públicos são aqueles pertencentes a pessoas jurídicas de direito público. A ideia é que eu só falo em bens públicos de forma exclusiva para aqueles bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público. Essa é uma visão exclusivista para a qual há divergências. O artigo 98 do nosso Código Civil diz o seguinte, são únicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Essa visão é a que fez com que os exclusivistas assim pensassem. Eu tenho aqui alguns exemplos. Quando você olha para o parque da Serra da Canastra, o parque federal, nosso vizinho aqui em França, esse parque da Serra da Canastra é, sim, de domínio público, de direito público interno, assim como as rodovias estaduais. Isso é para nós ficarmos muito atentos a essa conceituação dos bens públicos, que é tão importante para entendermos como é que essa licitação precisa estar dentro dessa condição, seja na corrente exclusivista ou não, nós precisamos de pensar que eles precisam de uma licitação, que eles precisam de um contrato. Os contratos, a licitação em si, elas darão forma a essa licitude do bem, a essa condição de um bem juntar-se ao patrimônio. Então, falaremos bastante sobre isso, que é uma forma de entendermos essas correntes. A corrente, a que nós chamamos inclusivista, é nessa corrente que nós temos o Elimeirelles, a Maria Silva Zanella. É dentro dessa corrente que eles entendem que os bens públicos, por exemplo, de um município como o de Rifaina, os bens públicos do Banco do Brasil, mesmo sendo uma sociedade de capitalismo, são bens públicos. Então, ela inclui muito mais elementos. Que as pessoas, o direito público ou privado, são detentoras dos bens públicos. Olha a diferença. Essa corrente inclusivista, ela valoriza aquilo que é o bem público da pessoa jurídica de direito privado. Por isso que eu coloquei tanto o município, quanto o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista. Essa sociedade de economia mista, essa sociedade de capital misto, que é o Banco do Brasil, ela tem também bens públicos. O entendimento dessa corrente é que, uma vez que tenha qualquer valor público, o bem é público. Fazendo uma analogia, para que nós consigamos uma vaga no Banco do Brasil, é preciso prestar concurso público. E o Banco do Brasil é sociedade de economia mista. Para que nós consigamos uma vaga na Caixa Econômica, que é empresa pública, é preciso que haja concurso público. Nesse entendimento e com essa analogia, é que eu vejo o posicionamento da doutora Maria Silva Zanella de Vila, por exemplo, como um posicionamento extremamente válido. E ela, inclusive, lança mão de analogias como essa dentro da sua obra, para mostrar essa abrangência do bem público. Esse bem público, que tem como marca fazer com que nós tenhamos um patrimônio sob controle, um patrimônio que tenha equidade. Um patrimônio com equidade, oriundo de contratos muito bem feitos, carregados de licitude. É com essa concepção. Então, todas as vezes que nós olhamos para essa corrente inclusivista, nós precisamos de entender qual é essa disposição. Agora, há uma outra corrente, que é a corrente mista. Nessa, o professor Bandeira de Vila, ele está incluído. Ele entende essa visão mista. Essa corrente entende que tudo aquilo que estiver a serviço do público, será bem público. mesmo que seja privado. O que essa corrente entende? Ela entende que o trem do metrô, o ônibus da aviação fulano de tal, que o carro da concessionária, que presta serviço na rodovia, tudo isso está a serviço do público. E, enquanto estiver a serviço do público, dentro da visão dessa corrente mista, ele é bem público. Eu tenho um exemplo aqui de uma empresa de ônibus da cidade, uma prestadora de serviço a São José, que venceu a licitação para o transporte público. Na visão dessa corrente, enquanto durar essa prestação, esse bem é o bem público. Essa concepção é a concepção do bem público dentro dessa corrente, que é a corrente mista, que é uma corrente que ganha pulso, porque muitos têm esse entendimento. A beleza do direito é essa, é a possibilidade da interpretação, é a capacidade da interpretação. Por isso que a doutrina é fonte, porque a doutrina é para que nós analisemos as várias concepções e tenhamos a possibilidade dessa discussão, que é o que torna essa ciência maravilhosa. Antes de falar da inalineabilidade, eu quero suscitar aqui uma demanda. Como eu disse, isso não é uma palestra, não é uma aula que valha para nota, mas é uma aula para que nós tenhamos a possibilidade dessas discussões políticas. Eu queria saber de vocês, quem quiser falar, quanto a esse posicionamento da exclusivista, da inclusivista e da mista. Como eu disse, não há um cerco, não há uma visão distante, mas eu tenho a possibilidade de analisar todas elas. Eu gostaria muito de ouvir vocês quanto a essa parte. Gostaria de colocar o seu posicionamento. Tenho muita vontade. A aula é nossa. Ninguém quer fazer um posicionamento. Fala, Luiz Felipe, então, que é vontade. Eu vou falar um pouco mais. Essas correntes, elas são extremamente importantes, principalmente para que nós tenhamos a noção de que esse estudo merece, sobretudo, um cuidado com a coisa pública. Seja qual for a corrente, eu não posso pensar, de uma outra maneira, que não seja a ligação com a coisa pública. É essa coisa pública, é essa possibilidade de estar a serviço de uma grande massa, é que cria uma transformação, é que permite que nós tenhamos um olhar todo especial para esses bens e, sobretudo, um controle. É por isso que o Tribunal de Contas da União e suas súmulas se dedica muito a essa concepção do cuidado com o bem público. É por isso que, quando a gente olha para a controladoria, essa possibilidade de análise dos balanços, dos livros fiscais, com muito cuidado, ela faz questão de que esse patrimônio, esse ativo, esteja sempre à disposição do público e jamais tenha qualquer tipo de cerceamento a esse controle e a esse uso. Então, eu gosto muito de dizer que essa possibilidade é uma possibilidade gloriosa para nós. Nós temos a ideia de que, com essa condição, nós tenhamos os bens realmente a serviço desse público. E, quando eu penso em bens, bens públicos, eu penso no museu, eu penso na sala para a orquestra, eu penso na rodovia, eu penso na rua, eu penso no transporte público. são bens públicos. É por isso que eu digo que essas correntes todas analisadas, todas elas têm o seu ponto, o seu ponto de discussão, o seu ponto de ideal para essa visão. Tenho uma pergunta aqui. essa inalienabilidade, não por então o Estado não traz insegurança política quanto o mesmo é réu. Nós vamos falar disso, inclusive, em uma situação que é a situação da última palavra, o Estado com garantia. Nós vamos falar disso nessa inalienabilidade. mas tem muito de relação com essa ideia e vejo que essa proposta tem uma visão clara daquilo que é um Estado cerceado. Nós vamos tentar mais já, já, dentro da inalienabilidade. deixa eu voltar com essa janela melhor. Então, toda vez que nós falamos em inalienabilidade, os bens públicos têm uma situação muito clara de não poderem ser hipotecados, de não poderem ser desapropriados. Não existe desapropriação para bem público e não existe hipoteca para o bem público. Essa ideia da proteção do bem público de não se permitir o uso campeão é por quê? Porque as áreas públicas elas não estão sujeitas a um domínio, a uma posse específica, justamente por essa amplitude. e é dever do Estado cuidar disso. E o Estado, por sua vez, não vai jamais poder hipotecar uma área pública, porque a área ela tem a condição da pluralidade. Não alienar, não tira do Estado o seu poder. muito pelo contrário, ela dá ao Estado o poder de cuidar do bem. Ela dá ao Estado a proteção desse bem. E dizer que por uma questão de proteção, as áreas dos parques, por exemplo, os parques públicos, que essas áreas elas não servem a uma produção, mas elas servem, sobretudo, a uma proteção de fauna e flora. Essa ideia do Estado ter o controle, do Estado ter nas suas mãos o controle, é que reforça a concepção jamais alienar, jamais alienar o bem, porque esse bem é para o desfrute da coletividade e não para o desfrute particular. É nesse contexto que eu vejo que isso não bloqueia, não oblitera a possibilidade de controle do Estado. Deixa eu só ver se era essa mesma alguma coisa, porque acho que essa relação a inalienabilidade não blinda o Estado, não traz insegurança política quando mesmo é réu. O Estado quando é réu, ele precisa ter recursos, ele precisa ter meios, inclusive com previsão orçamentária, para cumprir essa relação, para cumprir, para adquirir essa execução, suponhamos. Vamos dizer que seja uma execução e essa execução o Estado precisa adquirir, mesmo que seja com precatórios, mas ele tem que adquirir e jamais com os bens, porque quando a gente olha para a administração, para o executivo, aquilo que o executivo faz, ele não pode se afastar do que é o orçamento e dentro da provisão orçamentária, ele precisa ter recursos provisionados inclusive para cumprir as despesas com causas jurídicas, as despesas advindas daquilo que ele tem que honrar para adquirir todos os 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 meios, todas as ações nas quais ele for réu e tudo, a sucumbência nessas ações precisa ter previsão. Não tem exatidão, é lógico que não tem, mas é preciso que tenha uma provisão. Inclusive, é por isso que há a figura do precatório, porque mesmo que eu não tenha o recurso nesse orçamento, esse precatório já estará empenhado para o próximo orçamento. É daí que vem a ideia do precatório ser uma garantia, porque ele passa a constituir passivo. Os bens públicos não vão constituir passivo, não podem ser hipotecados, mas o precatório ele entrará no orçamento do próximo exercício como despesa já empenhada. E aí não se pode fugir desse valor do precatório. Então, é essa ideia, que eu vejo que não traz uma insegurança, porque nós temos a segurança dessa concepção orçamentária que nasce de onde? Do legislativo, para que nós tenhamos essa proteção para os nossos interesses quando nós tivermos uma ação na qual o Estado é réu. Eu não sei se vai ao encontro do seu pensamento ou se você quer fazer uma conjectura, fique muito à vontade, ou qualquer um outro de vocês, fique muito à vontade para essa discussão. Viu, pessoal? Então, essa condição da inalienabilidade. Eu dei essa aula outro dia numa posse e a moça me fez uma pergunta. Mas, como é que eu posso pensar, então, que na minha cidade a prefeitura trocou uma praça, pegou uma outra área e fizeram uma construção em cima em cima de onde era para ser praça? A resposta que eu vou dar para ela, eu acho que é importante para nós entendermos. É possível que haja uma situação como essa se ela for favorável à coletividade, se ela trouxer um bem para a coletividade. pode-se pensar numa permuta, mas um outro bem público entrará no lugar daquele que foi perguntado. Um outro bem público virá para essa concepção. Não se trata nem de desapropriação e nem se trata de uso campeão, mas é uma permuta a bem do que é coletivo. Isso pode ser feito, pode ser feito com pedaço de rua, pode ser feito com a praça, mas eu quero que vocês entendam, um outro bem entrará nesse lugar. Ah, e se for uma venda, esse recurso precisa ter uma destinação orçamentária e voltar para a atividade? Jamais uma venda por e simples, como eu posso vender uma casa minha, um terreno, ou um sítio, mas o Estado precisa ter esse bem à disposição do público. Ou os recursos oriundos dele empregados em atividades que sirvam à coletividade. Suponhamos que existe um pedaço de rua e é um pedaço de rua fechada, sem saída. Estou dando um caso prático. Uma prefeitura pode vender esse espaço para que haja um projeto de um condomínio fechado. Ela precisa pegar esse dinheiro e investir em situações que sejam destinadas ao público. Isso é possível. desde que isso saia de onde? Do legislativo. Sem que haja aprovação legislativa, não se fala nessa concepção. Então, esse é um aspecto para nós entendermos, para nós pensarmos nessa possibilidade de que esse bem é público e está a serviço sempre do público. nesse contexto. A empenhorabilidade que vai reforçar essa condição. Os bens públicos, por maiores que sejam as dívidas de um ente público, não são objetos de constrição judicial. Eles não podem ser objetos de constrição judicial. Eu conheço, não vou citar nome, mas eu conheço uma prefeitura aqui no estado de São Paulo que tem uma dívida imensa com a CPFL. E essa prefeitura tem um prédio novo para a prefeitura. Há um prédio novo, mas ela não pode fazer nada com esse prédio e nem pode a CPFL numa execução buscar esse prédio para essa composição, buscar esse prédio para essa satisfação. porque o prédio é comum. É essa a condição da impeorabilidade. Não se pode empenhar, não se pode dar em garantia, não se pode alienar, porque não se trata de um bem particular. É essa visão, essa proposta que fica muito clara para nós dentro da perspectiva tanto do Código Civil quanto dessa lei, a 14.133. então, a empenhorabilidade. Um outro aspecto, a imprescritibilidade. Não estão sujeitos a qualquer prescrição aquisitiva ou lapso aquisitivo. Não há que se falar em uso campeão. Quando a gente tem a ideia do uso campeão urbano por cinco anos e do rural por dez, nós olhamos para isso, já até algumas situações são diferentes, inferiores a isso. Mas, quando a gente olha para essas condições, nós podemos pensar não se fala nesse lapso porque não se fala em uso campeão. Não há por que falarmos nesse lapso porque não há qualquer tipo de possibilidade de uso campeão. essa ideia é para nós pensarmos que essa proteção é uma proteção ampla para nós cidadãos que estamos acreditando que esse bem ele representa sobretudo uma garantia e esse bem representa sobretudo um patrimônio público e é dessa condição de patrimônio público é nela que nós temos que pensar porque quando a gente olha por exemplo alguns estados como meu estado Minas como o estado Rio de Janeiro ou Rio Grande do Sul houve um momento que esses três estados tinham um problema sério de pagamento de salários mesmo assim não se pode lançar mão de um bem público mesmo que seja para cumprir obrigações trabalhistas é lógico que essa analogia para nós chegarmos à visão da questão do uso campeão ele também não se não se faz presente em qualquer tipo de relação com o signatário que seja ente público com órgão público com qualquer elemento dessa administração seja administração direta ou seja administração direta a não vulnerabilidade eu não posso pensar em ônus que recaia sobre um bem público é muito diferente do meu caso se eu tiver dívida de PTU eu posso perder até o bem de família mas eu não penso em vulnerabilidade quando esse bem é público não há ônus quando pensamos em bens públicos a força dessa condição de não vulnerabilidade é outra forma de proteção de uma maneira que nós temos sustentado a equidade porque esse bem tem acesso de qualquer um de nós esse bem é para o nosso uso e não para um uso específico de uma classe não para um uso específico de um determinado público mas de todo público é essa condição professor então conta para mim por que que podem fechar a esplanada então conta para mim por que que alguns são velados dentro das câmaras e outros não podem acontece pessoal existem situações as quais nós chamamos de costume eu não posso pensar numa fonte só eu tenho que pensar na outra fonte o costume não permite que eu discuta a necessidade de se fechar uma esplanada em determinado momento a necessidade de se fechar um prédio público em determinado momento a necessidade de só terem acesso a por exemplo a um velório um espaço público como esse aqueles que têm uma notoriedade por que senão nós vamos ter um acúmulo de pessoas e esse acúmulo com o direito dos outros é uma situação muito interessante porque o público é um público para todos é uma discussão que se faz muito quando o sujeito está na calçada e ocupa a calçada inteira ele tem o direito mas eu também tenho o direito de passar na calçada olha o quanto é interessante essa discussão porque o sujeito não pode ser impedido de viver na rua mas ele não pode impedir que eu também utilize esses espaços cai perfeitamente dentro dessa ideia eu não posso onerar porque eu não posso tirar o direito de ninguém eu não posso ocupar todos os espaços porque há outros que também querem ocupar esses espaços essa situação precisa ficar muito clara para nós dentro dessa perspectiva ó pausa para sua participação para sua pergunta e que muita vontade o Gilval completa aqui então uma licitação mal feita ou mal administração do bem público a responsabilidade recai sobre o administrador sobre os bens dele é eu vou te dar um exemplo eu vou te dar um exemplo que é público e já tem prâncias divulgadas então eu vou te dar um exemplo há alguns anos na minha cidade de Berlândia tem um departamento municipal de água e esgoto tem mais um caixa do posto bancário e um funcionário de dentro da agência eles começaram a pôr a mão no dinheiro e ficar com o dinheiro para eles tudo bem descobriram veio o processo os bens públicos foram afetados os bens públicos foram afetados e dentro do processo esses bens públicos precisavam ser reconstituídos lançaram mão de todo o patrimônio que foi adquirido com esses recursos ou com outros recursos para ressarcir aquilo que é o município a autarquia em primeiro lugar que é uma autarquia e o bem para recompor aquilo que é patrimônio público lançou Simão justamente para impedir que alguém tivesse privilégio sobre outro essa ideia é uma ideia muito boa para garantir que nenhum administrador está imune das responsabilidades porque ele está trabalhando a coisa pública é por isso que nós temos uma lei de responsabilidade fiscal é por isso que nós temos as ações das auditorias do tribunal de contas que é justamente para fazer com que a proteção a esse bem público se faça de uma maneira muito clara muito direta então é com essa ideia que se lança mão sim até que seja satisfeito o interesse público a licitação mal feita hoje nessa nova lei eu vou falar disso na quarta-feira mas já vamos adiantar a nova lei de licitações ela não tem mais uma comissão mas ela tem um responsável tem gente que vê um mal nisso eu vejo nisso um bem grandioso por que porque antes quando havia uma comissão de licitação geralmente as culpas eram distribuídas e tal e geralmente recaia sobre quem tinha menos poder agora com um responsável é ele quem assume tudo e tudo que acontece dentro da licitação ele tem responsabilidade não só a responsabilidade dentro de um processo administrativo disciplinar parte mas ele tem também a responsabilidade cível de ressuscitamento que aí é a questão dos bens que nós falávamos e tem também a questão sem prejuízo de uma ação penal essa ideia de um responsável deu a licitação no meu entendimento um poder maior de fazer com que aquele que agiu mal numa licitação tenha responsabilidade sim sobre o que fez o cuidado administrativo o princípio da eficiência ele vai ser realçado porque ninguém vai querer assumir uma culpa e vai fazer a licitação da melhor forma possível inclusive uma modalidade nova da qual nós vamos falar também que é o diálogo a possibilidade desse diálogo que é um diálogo técnico é um chamamento para conversar sobre inclusive a aquisição de um bem para qual eu não tenho todo o domínio eu administrador faço antes um diálogo de competência esse diálogo de competência é que vai me mostrar se aquele bem realmente atende as necessidades da administração então essa concepção de que eu vou pensar no bem público muito acima daquilo que eu compro para mim porque o que eu compro para mim eu assumo as responsabilidades depois eu troco depois eu conserto depois eu compro outro mas o que eu compro para a coletividade sob a minha responsabilidade acarreta uma condição de cuidado ainda maior e eu posso responder inclusive com os meus bens particulares para ressarcir numa ação cível aquele dano que eu causei à coletividade então isso é muito importante que nós tenhamos essa noção o executivo principalmente com essa lei de responsabilidade fiscal ele passou a ter um olhar pela licitação que é um olhar muito mais criterioso o critério a necessidade de cuidado ficou ainda mais aparente porque ninguém quer passar por uma auditoria da controladoria do TCU e sair lá na frente como sendo responsável por uma situação como essa fique à vontade gente alguém mais quer participar quer fazer uma pergunta se eu tivesse aí microfone eu estou acompanhando aqui eu olho aqui pelo chat também fique à vontade tranquilo então vamos voltar quando eu penso no bem vinculado todas as vezes que nós falamos em um bem vinculado é esse bem que está afetado afetado no sentido de estar protegido é o bem que só pode ser usado em um serviço da administração é o bem vinculado a esse propósito é o caso da ambulância municipal ela só pode ser usada para o transporte de doentes para determinada cidade é muito interessante isso porque eu dizia para vocês eu contava para vocês que fiz o doutorado numa faculdade que fica lá na João Moura a João Moura é uma rua lá embaixo nos jardins e a gente passa pelo hospital das clínicas e eu quando passava ali passei durante dois anos dos créditos eu descia ali para pelo hospital das clínicas eu observava uma coisa que vai justamente contra o que eu estou colocando aqui e lecionando a ambulância municipal ali no hospital das clínicas há um grande número de ambulâncias que chegam todos os dias eu observava que traziam dois doentes e a ambulância vinha cheia as pessoas saiam da ambulância e subiam a rua Theodor Sampaio ali do lado do hospital das clínicas para outros fins é um erro porque esse bem é um bem vinculado e como bem vinculado ele não pode servir a interesses particulares ele pode transportar o doente e é responsabilidade do município mas ele não pode trazer a pessoa que veio para o trabalho ele não pode trazer a pessoa que veio e fazer conta é um desvio da sua finalidade esse bem é um bem vinculado afetado ele se presta a esse serviço mas espera professor a ambulância viria mesmo para cá tinha vaga mas a função dela é outra é essa disposição gente que as vezes no Brasil as coisas acontecem as falhas acontecem e o sujeito depois quer chorar o leite derramado não se pode confundir as coisas público é público privado é privado vou te dar um outro exemplo também já com trânsito invidado eu posso falar e é curto não é segredo há uma cidade no interior de São Paulo chamada Igarapapa há alguns anos há uns 15 anos o então prefeito parou o carro oficial da prefeitura numa praia do Guarujá até aí ele poderia estar num congresso numa hora de folga e tal só que a pessoa que viu era repórter de um jornal em São Paulo além de ser estudante que pus direito de maior aluno na época e ele como freelancer do jornal ele viu no segundo dia ele foi lá e tirou uma foto e a foto veio estampada do jornal com o carro da prefeitura e o prefeito com a família na praia o que aconteceu deu cassação de mandato por conta do uso irregular do bem vinculado aquele carro servia justamente pra que? pra o serviço de transporte do senhor prefeito do exercício das suas funções e não pro lazer é uma situação muito interessante essa porque as vezes as pessoas acreditam que foi só uma vez ele tem o direito ele é o prefeito ele usa esse carro esse carro é o do seu uso é o do seu uso em serviço é o mesmo caso da ambulância com essa disposição no outro caso o que representa a desafetação como é que eu posso desafetar o bem é torná-lo dominical é tirar dele a peja a marca de bem público mas isso pode acontecer? pode sempre pensando no interesse da administração um exemplo disso criatura velha nós temos problemas sérios de ordem social e os problemas sérios de ordem social eles geram problemas seríssimos no que diz respeito a segurança pública tudo que acontece em segurança pública é o resultado direto dos distúrbios sociais tá bom a força pública segurança pública polícia seja ela civil rodoviária municipal estadual qual for ela precisa ter bons equipamentos nós sabemos que hoje nós temos comandos paralelos cheios de dinheiro e colocando equipamentos de alta qualidade na mão do delinquente como é que você vai pensar numa polícia desaparelhada então a frota não pode ser velha não pode ser fraca o que que precisa acontecer para que uma viatura daquela monte com as viaturas em desuso ou inservíveis para que se monte um lote para se fazer uma licitação a que nós chamamos de leilão para que o leilão aconteça eu preciso desafetar esse bem ele vai deixar de ser público e culado e vai virar um bem dominical que aí eu posso fazer com que ele seja negociado eu posso ter um contrato negocial é lógico que vai nascer de uma licitação que é o leilão e esse leilão vai colocar à disposição um lote de veículos inservíveis para a polícia esse lote vai ser arrematado pelo melhor lance e a partir daí esse dinheiro será usado como parte do pagamento da nova prova vocês estão percebendo como é que o dinheiro voltou para uma condição que é pública para uma situação que é pública é essa disposição isso precisa ficar extremamente claro é a desafetação agora esse bem passou a ser dominical aí ele pode ser disponibilizado eu fiz aqui uma classificação dos bens para nós entendermos o que que significa essa condição para cada um dos bens o que que esses bens representam no seu conto geral né então nós vamos falar dos disponíveis dos disponíveis nós vamos trabalhar isso mas antes disso eu abro de novo para que vocês tenham a oportunidade de fazer as suas observações as suas perguntas é aqui a pergunta que muito boa eu posso desafetar o desafetar representa juntar esse recurso para colocar outro no lugar desafetar é tornar o bem vinculado um bem dominical isso pode ser feito desde que todos os recursos sejam voltados para a administração inclusive para a aquisição de um novo bem eu vou dar um exemplo de novo com a polícia a nossa polícia tinha Paraty polícia aqui do estado de São Paulo não que a Paraty seja um carro ruim mas é que nós temos outra tecnologia depois da Paraty eu não sei se você percebe mas a polícia agora tem caminhonete uma marca japonesa Toyota e tem outros veículos também não só da Toyota como da Chevrolet desses veículos mais novos da Chevrolet como é que foi adquirido aquilo fizeram leilões dos inservíveis a gente chama de inservíveis em que eles ficaram obsoletos desafetaram esse esse bem móvel que era público e tinha essa finalidade de policiamento fizeram os lotes eles foram a leilão foram arrematados e esse dinheiro veio para o caixa inclusive para pagar parte dos veículos que foram comprados dos novos veículos então é para isso que existe a desafetação tá mais alguém pessoal pode ficar à vontade a Dias está falando boa noite boa noite Dias seja muito bem-vindo como todos vocês sejam muito bem-vindos aí lá ele faz uma consideração professor não tem perguntas apenas uma colocação a minha vivência é comunicitante sua aula está me permitindo um outro olhar obrigado eu assim eu queria trazer mesmo essa aula para que nós tivéssemos uma amplitude para todos tem alguns conceitos que eu sei que vocês sabem mas eu precisava de retomá-los para nós irmos aos poucos buscando uma outra abrangência é uma pena que sejam só dois encontros eu tenho muita coisa para falar mas assim nesses dois encontros a gente vai tentar falar de bastante situações muitas situações bastante situações que nos permitam ter esse entendimento mais para frente eu pretendo retomar esse curso com serviços é uma outra proposta de curso falar bastante sobre o serviço que é uma parte muito interessante as licitações dentro do serviço os valores auferidos em um leilão de viaturas como é o caso exemplo como se controla um vetor para o mesmo fim ou seja a compra de viaturas novas é é sim existe um departamento que é um departamento de contas avaliar é esse departamento trabalha com orçamento na ONU as verbas orçamentárias para a compra desses veículos ela é repassada para esse departamento é o financeiro dentro do financeiro tem o contas avaliar ele pega a planilha usa o recurso da verba e incorpora esse recurso da verba esse valor que é o valor que veio da arrematação no leilão existe um livro chamado razão é um livro muito interessante é o livro das contas dobradas para todo débito há um crédito de igual valor você debita uma conta e credita a outra então você vai lá na conta é venda de inservíveis e põe nessa conta um milhão e aí você vai na conta caixa e pega esse um milhão e põe na conta caixa ou pega esse um milhão e põe na conta aquisição de novos veículos tudo isso quem faz é a contabilidade esse registro contábil ele precisa de andar extremamente correto com os registros feitos dia a dia porque a qualquer momento pode existir o que uma auditoria esses registros eles é que vão garantir lá na ponta a possibilidade de fazer uma conciliação então quando vem uma auditoria você pega o seu livro e o seu livro razão ele está correto com os lançamentos perfeitos com as contas dobradas perfeitas eu sei exatamente para onde é que foi esse dinheiro da arrematação é uma a contabilidade é uma ciência muito boa e o advogado ele usa a contabilidade como recurso para que ele tenha a exatidão naquilo que ele se propõe a fazer essa exatidão ela é muito favorável ao advogado mais algum ponto pessoal fique de muita vontade tranquilos então nós vamos voltar aqui para a apresentação e não só agora mas sempre que vocês tiverem a necessidade é só fazer uma observação tá pessoal a classificação dos bens o que são os bens indisponíveis esses bens são aqueles bens cujo uso é comum as praias por exemplo as ruas os rios tudo indisponível importante ressaltar que para entrar num museu ou parque podem ser cobrados valores com ônus pois as taxas servem para quê para manutenção e serviço do próprio órgão então quando você vai entrar em um determinado lugar público e o sujeito cobre uma taxa por exemplo a Pinacoteca em São Paulo se você vai entrar e essa taxa é cobrada não é que há uma lei infringida não é que há uma lei não cumprida o que acontece é que você paga uma taxa pelo serviço para ficarmos bem claro lá do tributário a taxa é pelo serviço a contribuição de melhoria para favorecer de uma forma privada em particular e o imposto é para sustentar o erário que não tem vínculo e serve a tudo então eu gosto de dizer nesse caso a taxa em si é para que eu tenha acesso àquele serviço de uma forma cômoda para que eu tenha a possibilidade de usar aquele serviço de uma maneira cômoda é essa ideia que se tem é com essa concepção é que se trabalha justamente é por esse aspecto para que fique muito claro o que se cobra é a taxa é o mesmo caso de água e esgoto ainda não se cobra água mas se cobra o serviço o serviço é cobrado aliás um serviço crucial que é o cuidado que se tem com a água que é um bem um bem substituto os bens disponíveis os bens patrimoniais disponíveis são todos aqueles que possuem natureza patrimonial e por não estarem afetados a certa finalidade pública tornaram-se então o que? dominicais podem ser alienados na forma e nas condições que a lei estabelecer o mais comum é que se tenha o leilão ou uma concorrência mas o mais comum é que esses bens sejam leiloados essa atitude é a atitude mais corriqueira para que eu consiga ter os melhores lances para que eu consiga proteger de uma forma grandiosa dentro do mercado esses valores para a composição do erário para a composição inclusive para a destinação para novas aquisições o uso especial artigo 99 do código civil o inciso 2 mostra que o uso especial são de um específico precípio eles tem destinação estipulada conforme o seu fim o cemitério é para ser cemitério o mercado é para ser mercado o hospital é para ser hospital e a penitenciária é para ser penitenciária mas espera professor você mora num lugar que tem um prédio público que era estação de trem e que agora vai virar mercadão mas existiu para isso o que? uma lei municipal dando outra destinação para aquele bem mas dentro dessa lei municipal por exemplo há uma prevenção de que todas as instalações não poderão deteriorar o imóvel na sua originalidade por tratar-se de um bem tombado olha que interessante o bem público pode ser além de ser público ele pode ser tombado não pode ser descaracterizado é o caso desse mercado que eu estou te contando como a linha ferra já não existe mais infelizmente não há mais trens no interior como nós tínhamos antes trens de transporte público transporte de pessoas passageiros tem trem mas para carga e pouca deveríamos ter muito mais essa estação ela ficou obsoleta para que ela seja usada passa-se pelo legislativo uma lei foi criada dando a essa estação uma outra destinação vai virar um mercado municipal que é muito interessante pela posição da estação ferroviária e vai virar um mercado municipal mas preservando a arquitetura do prédio porque é um prédio tombado olha o quanto o público pessoal é preservado e precisa ser esses bens com destinação específica como os mercados cemitérios hospitais e as penitenciárias são serviços dos quais nós cidadãos não podemos abrir mão nenhum deles todos eles são muito importantes para nós portanto preservá-los dentro da sua condição original é uma garantia depois os bens dominicais enfim por que que a gente chama de bem dominical porque agora ele está livre por isso que a gente tem o domingo e o domingo nós estamos livres esse bem agora ele está livre podem ser usados para quaisquer fins quaisquer a deterioração de bens pode levar a desafetação e permitir alienação quando eu falo em deterioração é a depreciação com o uso os bens vão perdendo o seu valor e a sua qualidade e essa perda de valor e qualidade ela está prevista tanto na 8.666 de 93 quanto na 14.133 de 21 eu pus as duas leis aqui para reforçar para vocês que eu tenho agora as duas em vigor é bem verdade que tem muitas coisas da 866 eu já não posso usar mas ela ainda tem muitas coisas em vigor ainda não foi substituída pela 14.133 as duas estão vigorando é uma situação excepcional era para ter saído agora no mês de abril e foi prorrogada até o final do ano então por enquanto nós estamos com as duas leis de citação se eu fosse administrador público o que eu faria? eu faria questão de usar só 14.133 para não criar uma confusão e ter que responder lá na frente essa é a minha observação inclusive semana passada no meu escritório eu falei para um sujeito que é agente público que a melhor coisa para ele era usar a 14.133 para ele se sentir protegido e eu para ser bem franco nas minhas aulas na faculdade eu tenho falado muito da 14.133 porque o meu aluno que vai formar no final do ano ele vai usar o ano que vem a 14.133 né então essa ideia pessoal para nós pensarmos que o instrumento legal é o instrumento que nasceu do legislativo que foi pensado dentro do legislativo ele tem uma abrangência pessoal mas você não acabou de falar que o TCU tem várias súmulas e tal sim as várias súmulas do TCU elas vêm justamente em cima dessa lei 14.133 para aumentar a sua capacidade é isso que o TCU faz buscar um aumento para essa capacidade né é com essa visão então é que nós precisamos contar para que isso aconteça de uma forma tal né para que isso tenha uma uma abrangência e eu perceba que os bens dominicais eles são garantia também principalmente uma garantia de que eu só vou pôr à disposição aquilo que eu posso os outros eu não posso colocar para alienação né então é essa ideia depois interesse primário e interesse secundário o coletivo acima do privado sempre povo tem interesse primário o interesse secundário da pessoa jurídica portanto é importante observar a viabilidade e a legalidade sempre legalidade a gente fala muito dos princípios e o princípio que essa 14133 dentre os vários 28 um dos princípios importantes que a 14133 realça e faz questão de realçar é o princípio da razoabilidade eu preciso pensar na razoabilidade o bem público tem um povo acima de qualquer coisa e qualquer tipo de construção que eu fizer tornar-se um bem público essa construção precisa levar em consideração o interesse primário e o interesse primário é do povo eu não posso fazer um viaduto que impeça o acesso eu tenho que fazer um viaduto é que possibilite mais conforto e mais segurança esse pensamento é crucial a gente vê em muitos lugares prefeitos fazendo viadutos para ligarem um loteamento dele ao outro loteamento dele esse é um erro grande a pessoa jurídica não pode estar acima do povo o interesse primário e o interesse secundário precisam ficar muito claros nessa concepção tá muito bem vamos ver se alguém quer participar quer perguntar ou fazer uma observação estou as ordens é o é o seu momento algum ponto de observação fico muito à vontade professor o bem após o leilão a renda do leilão ela pode ser investida para comprar por exemplo eu fiz um bem de uma ambulância eu fiz o o leilão de um carro que era da saúde por exemplo para transportar passageiro da saúde para o hospital fora da cidade aí houve o leilão o dinheiro daquele leilão daquele carro eu posso reverter ele para comprar outras coisas para o município ou só para comprar um carro novo para colocar no lugar daquele isso vai depender muito do que veio do legislativo para que essa desafetação fosse feita para que haja essa desafetação eu preciso passar isso pelo legislativo e o legislativo pode colocar a previsão de que isso só vai ser usado para aquisição de outros veículos ou que isso vai ser usado para o emprego na saúde ou na segurança depende do departamento o legislativo vai colocar dentro do ato que permitiu a desafetação aqui cabe que nós façamos uma visão sobre o legislativo o executivo é muito importante porque administra é a administração na ponta como eles gostam de falar mas o legislativo não permite que o executivo faça sem que passe pelo crivo da legalidade que é princípio fundamental e pela fiscalização do legislativo são as duas funções do legislativo legislar e fiscalizar o executivo essa fiscalização do executivo é que faz com que o legislativo ao permitir a desafetação já traga dentro dos parágrafos ou das alíneas dessa lei o destino da verba oferida com o leilão isso virá do legislativo e é ele o legislativo é que vai mostrar esse emprego da verba que vai vir daí desse ato de estação ok obrigada tem nada muita vontade pessoal se quiserem fazer alguma observação com as ordens tranquilos nós sempre vamos fazendo essas paradas técnicas para que vocês possam participar eu fico de muita vontade ó critérios para a identificação de um bem público são dois critérios o primeiro deles relativo a titularidade do bem e o segundo bens públicos são aqueles segundo plano são aqueles cuja titularidade é de um sujeito dotado de personalidade jurídica de direito público é o artigo 98 que nós falávamos lá o outro critério é em relação ao regime jurídico aplicado sendo os bens públicos aqueles subordinados ao regime de direito público o Houston Filho que é um doutrinador muito bom nessa área ele tem uma concepção nesse livro dele de 2015 que é uma concepção que eu trouxe para nós pensarmos em duas coisas ó pessoa jurídica de direito público e regime de direito público esse bem passa por essas duas condições por esses dois critérios a titularidade é de uma pessoa jurídica de direito público e o regime é de bens públicos de regime de direito público por isso é que nós falamos em primeiro plano que o interesse é do povo que o interesse é público e é é o interesse público é que vai fundamentar essa concepção é o interesse público é que vai dar vazão a essa concepção depois eu coloquei aqui um artigo que é fundamental que é o artigo 6º do seu inciso 13 da lei 14.133 olha o que que nós temos para aquisição de bens eu coloquei inclusive aqui embaixo as duas possibilidades de você consultar tá consultar esses estudos técnicos para aquisição para aquisição de bens comuns pelos órgãos da administração pública federal direta o que é administração pública federal direta o presidente da república e os seus ministérios governador e as suas secretarias o prefeito e as suas secretarias pelas autarquias essa é a administração indireta pelas fundações também administração indireta pelos fundos especiais é obrigatória a utilização da modalidade denominada pregão na forma eletrônica essa foi uma mudança nós não temos mais carta convite nós temos o pregão pregão e o pregão na forma eletrônica para que eu tenha essa facilidade essa capacidade de acesso a lei chama para essa forma eletrônica as regras e diretrizes relacionadas aos estudos técnicos preliminares e a realização da pesquisa de preços etapas do planejamento da contratação são disciplinas regidas conforme os dois acessos que eu coloquei aqui você tem essas medidas muito aclaradas nos dois acessos ele vai te mostrar como é que eu faço esse levantamento essa pesquisa procedimento administrativo referente à instrução processual da fase interna do pregão para aquisição de bens não contemplados pela agenda de contratações materiais segue o fluxo que também se aplica às aquisições relacionadas à infraestrutura ar-condicionado elevadores todos esses são bens públicos patrimônio inclusive pessoal esse patrimônio dentro do balanço ele passa pelo crivo de um controle minucioso pela contabilidade é por isso que você chega nas repartições públicas nos órgãos públicos e você vê um código anexado às mesas aos computadores a todo mobiliário você vai ver um código aquele código é porque ele está registrado na contabilidade com aquele código e para baixar é só se eu fizer uma alienação e para fazer alienação eu preciso desafetar e para desafetar eu tenho que ter uma norma uma lei que permita da desafetação é muito interessante que nós pegamos esse artigo 6 e nós vamos perceber que a aquisição de bens por pregão ela vai trazer uma garantia de que eu vou comprar pelo melhor preço e por ser eletrônico ele dá amplitude de acesso ao licitante essa ideia é uma ideia muito boa que a lei trouxe para facultar o acesso para permitir o acesso é essa a intenção facilitar o acesso depois o Código Civil brasileiro define no artigo 98 que bens públicos são aqueles do domínio nacional pertencente às pessoas jurídicas de direito público interno todos os outros são particulares seja qual for a pessoa que pertence no 99 eu fiz questão de colocar esses dois artigos do Código porque eles respaldam tudo que nós estamos falando no artigo 99 a lei 14.133 ela segue os parâmetros daquilo tanto 98 quanto 99 no artigo 99 classificam-se os bens públicos em bens de uso comum do povo rios mares estradas ruas e praças bens de uso especial terrenos destinados a serviço estabelecimento administração federal estadual territorial inclusive os de suas autarquias o prédio do INSS é bem especial ele serve as atividades do INSS que é a nossa mais importante autarquia a nossa maior autarquia é o INSS os bens dominicais que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado porque ele é privado porque ele agora vai poder ser empenhado inclusive ele vai poder ser vendido alienado essa concepção é a concepção do bem dominical deixou de ser vinculado e ele pode agora ser alienado muito bem do bem do bem do bem Obrigado. É... O que tem isso lá de igreja aqui? Não é verdade? Não é verdade? Mas tudo bem. Vamos voltar aí. É o slide 19. O Código Civil diz que os bens de uso comum do povo e de uso especial são inalienáveis. Portanto, não podem ser vendidos ou cedidos. Sendo, porém, tal inalienabilidade condicionada à conservação de sua qualificação. Consoante prescreve o artigo 100 do Código Civil. Presume-se, portanto, que desde que não haja modificação do seu estado quanto bem público, é possível que tal bem possa ser gerenciado pelo ente estatal instrumentalizado para que atenda as necessidades da administração pública. É aquilo que nós falamos. Torná-lo dominical, porque aí ele vai poder ser alienado e eu vou comprar, inclusive, um bem mais novo. Eu vou ter a oportunidade de comprar um bem mais novo. Ou mais moderno. antes de nós entrarmos no 22, que é esse que vai falar sobre o contratante, sobre o ente privado, aceitar as condições de impostos pela administração para comprar os bens. Antes de nós entrarmos aqui, fiquem à vontade para as suas considerações, gente. eu acho muito importante esse espaço para que a gente tenha essa possibilidade. Ah, eu tenho perguntas aqui. João Boço faz duas perguntas. Primeiro, sucata. o dinheiro é arrecadado, pode ser destinado a outra secretaria ou órgão diverso, de origem da sucata, um veículo de transporte escolar obsoleto, qual instrumento jurídico que me autoriza a ceder para outra secretaria ou órgão municipal, diverso da educação. É aquela exposição que nós falávamos, o João Boço. Tudo isso vai depender da maneira como não se fez essa desafetação. É assim, o executivo faz esse pedido ao legislativo, o legislativo coloca em votação, produz-se a partir daí uma lei, e essa lei é que vai permitir que eu pegue o dinheiro da sucata, que é uma sucata, por exemplo, da demolição de um prédio que foi reconstruído, eu pegue essa sucata e use esse dinheiro para a educação, embora o prédio fosse um prédio da administração e não da educação. Pode ser feito. Tudo depende de como o administrador vai encaminhar esse processo e vai passar pelo legislativo, que então vai fazer essa autorização. A autorização virá justamente no legislativo. Tudo que se faz no executivo, seja na administração direta ou indireta, precisa ter o roubo do legislativo. E o outro, que é do ônibus escolar, é a mesma coisa. Esse ônibus escolar, por exemplo, já não pode mais servir como transporte escolar. Dê o tempo de vida útil dele para o transporte escolar. Mas isso não impede que ele seja levado, por exemplo, para fazer trabalhos dentro de uma fazenda da universidade. Porque dentro da fazenda ele pode ser útil para transportar produtos ali dentro e não pessoas. Isso pode ser feito? Pode. Vai depender de quê? Da mesma ideia de autorização legislativa. A autorização legislativa vai tirar esse bem de um vínculo do transporte público e vai passá-lo para uma outra atividade. E no lugar desse bem que foi tirado, aí permite-se a licitação para a compra de um novo bem. Tá? Tudo dentro do princípio da legalidade. esse princípio da legalidade é ele que vai organizar e gerir todas as ações. Tenha vontade, pessoal. Tranquilo? Até aí? Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Caberá ao contratante, ente privado, aceitar todas as condições impostas pela administração pública, a não ser que essa condição contrarie disposição da lei de licitações, seja nova ou antiga. 2. Compra, inclusive, por encomenda. 3. A locação. 4. Concessão e permissão de uso de bens públicos. 4. 5. Prestação de serviços, inclusive os técnicos profissionais especializados. 5. Obras e serviços de arquitetura e engenharia. 6. Contratações de tecnologia da informação e de comunicação. Tudo isso aqui precisa ter licitação. Eu coloquei tudo, mas o que nos interessa nesse momento é dos bens aí, né? Concessão, permissão do uso dos bens, compra, inclusive por encomenda. Tudo isso passa por licitação. E o modelo, a forma é o pregão. Esse pregão que substituiu a carta convite é muito importante, porque eu faço um levantamento. Eu vou te explicar como é que funciona. Na hora marcada com o site funcionando, com o link nas mãos, todos os interessados entram e fazem ali, né, a sua oferta. Isso é muito importante. É claro, pessoal, que há um cadastro comum. O sujeito que se cadastrou para vender para o estado de São Paulo, né, para a cidade de São Paulo, ele não precisa fazer um novo cadastro para vender para a cidade de São Joaquim da Barra ou para a cidade de Piracicaba. Ele já faz parte de um cadastro geral, universal, e esse cadastro permite que ele faça os seus negócios. Ele entrou no link, ele vai fazer a sua oferta. e aí, a administração vai comprar pela melhor oferta, pela melhor condição, pelo melhor bem, aquilo que for mais interessante para a administração. Então, é assim que a licitação se faz viável, com essa disposição. depois, a Lei 14.133 também menciona que, mediante ela, poderão ser celebrados contratos de alienação, concessão de direito real de uso de bens, de locação, de concessão, permissão de uso. desculpa. Permissão de uso de bens públicos, prestação de serviços, inclusive, os técnicos profissionais especializados de obra de arquitetura, de engenharia, contratação de tecnologia. Eu vou falar para vocês na quarta, mas eu vou adiantar. A contratação, por exemplo, de um serviço de TI para trabalhar numa máquina nova que foi comprada pela prefeitura. É preciso que agora essa contratante, ou essa contratada, desculpa, que essa contratada mostre para a contratante a eficiência do serviço. isso vai ser muito interessante. Porém, sendo expressamente vedada a celebração de contratos que tenham por objeto operação de crédito interno ou externo, gestão de dívida pública, a cujas contratações tenham normas próprias, não vedando a lei a contratação de atividades diversas dessas. Para nós, interessa aqui, dentro do enfoque que nós temos, os bens. Mas isso não impede que nós também tenhamos a ideia dos serviços. Isso vai caber em outro curso, mas os serviços seguem o mesmo padrão de exigência dos bens. a mesma seriedade, a mesma condição formal. Eu não posso adquirir bens ou serviços sem que eu siga os padrões da 14.133, ou da 8.666, que ainda está em vigor. A referida lei, 14.133, mantém a obrigatoriedade de licitação de forma a verificar e contratar de empresa que for mais vantajosa. Ou ente público, tratamento isonômico entre os entes públicos e o incentivo à inovação e desenvolvimento nacional sustentável. Eu quero parar um pouquinho para nós pensarmos nessa questão que é o desenvolvimento nacional sustentável. Gente, hoje, quando uma prefeitura for adquirir qualquer tipo de equipamento para prover um prédio público, a caixa de escárdena, os canos, as torneiras, ela precisa pensar na sustentabilidade. E essa sustentabilidade vai sempre levar a comprar aquilo que gastar menos, que for menos agressivo ao meio. ela vai comprar um aparelho de ar-condicionado, ela precisa de priorizar aquele que gaste menos energia. Assim também com as geladeiras ou com os veículos. É prestar atenção ao desenvolvimento nacional sustentável. Nós estamos vendo a gravidade de não se pensar na sustentabilidade. É terremoto, furacão. Então, quando nós olharmos para essa ideia da sustentabilidade, a nova lei faz essa prevenção pensando no bem comum. Para isso que ela existe. os valores, os valores do contrato deverão constar em moeda correta nacional. Pessoal, mas e se os equipamentos comprados forem equipamentos que vieram da China ou do Japão ou da Coreia ou da Alemanha não interessa de onde eles virão. Na minha contabilidade eu só uso moeda corrente nacional real. Não se usa dólar. Não se usa ien. Não se usa libra. Se usa real. É essa a ideia da moeda corrente nacional. eu tenho que converter tudo. O reconhecimento de firma somente poderá ser exigido quando houver dúvida em relação à autenticidade e os atos serão preferencialmente digitais. Hoje, eu acabei de assinar um documento agora mesmo antes de começarmos a aula do TJ de forma digital. Tudo é digitalizado. A prova de autenticidade da cópia do documento público poderá ser feito por agente da administração mediante apresentação do original ou declaração de autenticidade por advogado. Essa é a ideia da fé pública. essa fé pública ela é muito importante para nós advogados para restituir aquilo que é a nossa possibilidade de que com o nosso rol com a nossa análise esse documento possa ter fé pública sobre a responsabilidade pessoal e as assinaturas podem ser digitais desde que reconhecidas conforme o artigo 12 nós temos o reconhecimento e esse reconhecimento ele faz com que essa assinatura digital seja suficiente. Isso é muito importante. Depois, há de se verificar se existe algum impedimento para que o licitante participe da licitação dos termos do 1416 referido à lei. quero fazer uma observação agora. Ó. O que que nós tínhamos antes dessa lei? Você habilitava todo mundo e fazia o julgamento da licitação depois da habilitação. havia muita perda. Havia muita perda. Por quê? Você não julgava primeiro. Você habilitava todo mundo. Olha o serviço que isso representa. Para depois julgar. O que que nós temos nessa nova lei? Eu quero comprar um bem? Eu já tenho em primeiro lugar o julgamento. Para depois eu habilitar. Habilitar representa verificar os documentos, a legitimidade, as certidões negativas. Primeiro eu julgo. Para depois eu criar a habilitação. Essa foi uma mudança grandiosa na lei 14.133. Então o que que vem primeiro agora? O julgamento. Eu vou ver se o bem me serve, vou ver se o preço me serve, se as condições me servem. Passo a licitação. Uma vez feita essa licitação, uma vez trabalhada essa licitação, aí sim eu passo a habilitação. é uma mudança crucial. Se na lei 8.666 a ordem das licitações é a divulgação do edital, habilitação, registro cadastral, procedimento de julgamento e formalização do contrato, na 14.133, a ordem passa a ser a ordem preparatória, a divulgação do edital, a apresentação das propostas e lances, quando for o caso, que é o nosso caso da licitação de bens, o julgamento e somente a partir daqui a habilitação. Depois eu abro uma fase de recursos e depois a homologação. homologar no processo administrativo na licitação é como o trânsito em julgado. Depois de homologado, acabou. Eu abri uma fase para os recursos. Quem interpôs o recurso pode ser favorável ou não, pode ser acatado em parte. Acabou essa fase. aí vem o quê? A homologação. A forma virtual será a preferencial. Sendo a presencial somente se for motivo sério para que haja presencial. Mas a forma preferencial é a virtual. Inclusive, hoje, nas inscrições para os concursos. os concursos. Muito bem. É... Eu abro aqui aquele espaço para vocês, para vocês ficarem com muita vontade para as suas considerações. Tenho muita vontade. professor, professor, desculpa, a minha internet falhou aqui. Sim. O senhor estava dizendo que para poder habilitar, melhor é a forma preferencial, é isso? Não. Melhor é a digital. Hoje, hoje é tudo digital. Sim. Para habilitar, melhor ser de forma digital. 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 Só se faz presencial quando houver um motivo para isso. Se não houver motivo, é tudo digitalizado. Ok. Obrigada. Vocês entenderam bem o quanto o princípio da razoabilidade, o princípio da economia, eles ficam garantidos com essa mudança. Eu não tenho mais agora uma situação em que eu habilite todo mundo para depois fazer o julgamento. É mais lógico. Eu julgo primeiro. Depois que eu tenho o julgamento, eu parto para a habilitação. Essa mudança veio bem ao encontro dessa possibilidade que nós temos, dessa condição que nós temos, de proteção. inclusive com uma capacidade de garantia, é uma visão de garantia de que eu não gastarei dinheiro público à toa, sem gastos em vão, com essa disposição. Eu gostaria que alguém falasse, porque é o nosso primeiro encontro, fiquem muito à vontade para fazer suas observações sobre a aula, de alguma coisa que saiu do seu contexto, que você queria que corrigisse. É o nosso momento, gente. Pode ficar à vontade. A Carolina está dizendo aqui, trabalho numa empresa de TI e faço a validação dos editais de habilidade técnica dessa empresa e participar dos editais. Como o outro colégio mencionou mais cedo, demonstrou outra visão. Foi maravilhosa. Porque assim, Carolina, a gente com essa lei nas mãos, para 14.193, nós vamos vendo muitos ajustes. Inclusive você que trabalha nessa área, o cadastro único é uma coisa maravilhosa. Você não precisa mais fazer um cadastro em cada órgão. Você faz um cadastro só. E assim, depois, na habilitação, quando forem pedidas as certidões, você já sabe se o julgamento lhe foi favorável. Antes você tinha que arrumar tudo para depois ter o julgamento. Você perdia muito o seu tempo. Habilitava, estava tudo certo, e o julgamento não era favorável, você perdeu o seu tempo e o seu dinheiro. Isso agora foi corrigido. Com esse aspecto. Tranquilo, gente, até aí. Quero agradecer muito a presença de todos vocês. Muito importante que vocês venham. Esse curso foi pensado e montado para vocês. e nós tivemos muitas inscrições. E assim, os que vieram participar me fizeram muito feliz com a ideia da participação, da presença e do valor dado ao curso. na quarta-feira nós continuaremos o curso e na sexta-feira, né? Na quarta comigo e na sexta com a doutora Andressa. Muito obrigado a todos vocês. Espero vocês, então, na quarta-feira, às 19h. Tá? Um abraço. Até lá, gente. Muito obrigado. Muito obrigado, viu, Alexandre, pelo seu apoio aí no suporte, tá? Perfeito. Tá? E aí o o o o o Amém. 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 Amém.